Costumamos falar que Yoga é corpo, mente e espírito, mas vai além disso, porque o Yoga está inserido no todo, está inserido no ambiente. Ele percebe que ele faz parte de tudo. Desperta essa consciência e da mesma forma que ele busca o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito, ele tem a percepção do equilíbrio natural das coisas, da mãe natureza. E ele tem que colaborar com isso. Os sentimentos de a rinça, os preceitos do Yoga, a rinça, a não violência e santosha, acho que são esses dois principais conceitos que nos envolvem mais com o meio ambiente. O santosha é contemplar, você ter aquele sentimento de abundância, de bastante. Perceber na natureza, a mãe natureza que ela te sustenta e ver com outros olhos, né? Vou proteger isso. Ser grato por isso, né? Porque geralmente a gente só retira os recursos e nem... É, e praticar o Yoga dessa maneira bem integral, assim, com essa percepção ajuda a ter outra visão e a preservar o ambiente. Você tem a consciência ambiental mesmo. Porque a partir do momento que você se sente bem, né, no seu interior, você não vai querer... Isso vai... Exteriorizar, né? Exteriorizar, né? Você não vai querer, sabe, destruir as coisas ao seu redor. Então o Yoga tá aí pra isso, pra trazer uma nova consciência e com certeza, a partir do momento que a gente se aprofunda nisso, o mundo muda. O seu mundo interno muda, o seu mundo externo muda. O mundo está dentro de cada um de nós. Gratidão.